Meu amigo Miguel Flores Viana veio passar o fim de semana. Estamos pensando em fazer um livro juntos. Enquanto ele tira fotos para a proposta, eu vou fazer o almoço. Uma torta de abobrinha com queijo de cabra. Eu fatiei abobrinha bem fina. 680 gramas de abobrinha. Misturei duas colheres de chá de sal. E deixei descansar por 30 minutos. Assim sai bastante líquido da abobrinha. Vou secar um pouco. Não parece ótimo? Coloco na tigela. Com uma colher de sopa de azeite. Use um pano de prato limpo. Uma colher de sopa de azeite. Misturo tudo. Agora vou fazer a mistura de queijo de cabra que vai em cima da massa e embaixo da abobrinha. Simples e lindo. Que delícia! Queijo de cabra. 225 gramas de queijo cremoso de cabra. Pode ser um montrachê ou qualquer queijo cremoso. Vou temperar com tomilho fresco. Uma colher de chá de folhas de tomilho. Essa torta é de uma amiga minha, Maria Sinskey, que tem uma vinícola na Califórnia. Ela cozinha para os convidados e é uma chefe incrível. Deve ter uma colher de chá de tomilho. Vou cortar. Desse jeito. E um quarto de colher de chá de raspas de limão. Vou ralar em cima da tigela. É uma torta sem formato certo, mas fica um espetáculo quando está pronta. Sal e pimenta. Agora vou amassar tudo. Hum, o aroma é ótimo. É uma ótima combinação. Vamos espalhar e misturar bem. Agora a massa. Eu fiz no processador e é muito fácil. Coloquei farinha no processador. Adicionei sal caché e manteiga sem sal em cubos. Pulsei a manteiga até ficar do tamanho de ervilhas. Adicionei vinagre de vinho branco e água gelada. Pulsei até a massa se unificar. Coloquei na tábua enfarinhada. Deixei em forma de disco. Embrulhei e resfriei. A Maria Sinskey me ensinou o truque do vinagre que deixa a massa mais solta. Vou abrir a massa até 30 centímetros. Abro do centro para fora para ficar bem redonda. Muito bem. Minha régua, porque eu sempre tenho uma régua à mão. Exatamente 30 centímetros. E se não estiver redonda, eis uma dica. Dobre ao meio. E depois em quatro. E corte as beiradas. Quando desdobrar, vai estar redondo. Pelo menos eu espero. Fantástico. Vou colocar em uma assadeira. Com papel manteiga, é importante conseguir soltar. Hum, o almoço está ficando pronto. É uma torta de abobrinha com queijo de cabra. Fiz a massa e estou espalhando o queijo por cima com um pouco de tomilho, raspas de limão, sal e pimenta. Espalho até chegar bem perto da borda. É uma torta muito fácil de montar com todos esses ingredientes. Eu adoro ver as fotos do Miguel, porque ele fotografa coisas que eu vejo o tempo todo, mas nunca reparo. Quando vejo as fotos, penso, eu nunca vi isso desse jeito. Agora a abobrinha. Corte em fatias finas e vou arrumar em círculos concêntricos, começando por fora até chegar ao centro. E aqui vamos nós. Você pode ir ao mercado e comprar ingredientes simples e ter este resultado. Uma colher de sopa de azeite por cima. É só um pouquinho. Muito bom. Um pouco de pimenta. Vai para o forno a 205 graus por 40 a 50 minutos. Estou preparando o almoço para o fotógrafo e para o seu ajudante sofisticado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.